E aí, ó, quem queria ver o deserto de perto, tá aqui o Saara, isso que é legal, gente, olha aí, ó, um avião sobrevoando o deserto do Saara, aqui na África. Isso é sensacional, vou deixar um pouquinho aqui para vocês verem, faltando menos de uma hora para a gente aterrissar, e o voo da Royal Air Maroc passa em cima do deserto. Nesse momento, a imagem que a gente vê é um trecho da cadeia de montanhas do Atlas, uma cadeia de montanhas do norte da África, e a gente pode ver daqui do alto a separação, né, entre o deserto, a montanha e depois a parte litorânea do Marrocos. Quase chegando em Casa Branca, e aquele velho e bom espetáculo das nuvens, né, isso é sensacional. Mais uma vez a sensação de entrar no meio da rua, que é muito legal, todo mundo gosta. E esse é aquele momento que os flaps já estão baixados. Mensagem em árabe e em inglês. Nesse momento, é hora de acompanhar a aterrissagem de um Boeing 787-800. Aeroporto Mohamed, em Casa Blanca. Aeroporto Mohamed, em Casa Blanca. Aterrissagem tranquila, perfeita, sossegada. Está aqui já taxiando, não é? E aqui a gente consegue ver alguns aviões também da empresa. Daqui a pouquinho, mais impressões no aeroporto de Casa Blanca. Bom, e depois da aterrissagem, aquela muvuca tradicional, né, todo mundo querendo sair, aquela correria, o avião quase vazio, aí eu vou deixando a aeronave. Daqui a pouquinho o aeroporto. Tenha um bom dia, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você continua ou você continua em Casa Blanca? Um dia em Casa Blanca e continua em Rússia. Rússia? Rússia. Ok, você já viu o terceiro março do Brasil? Brasil. Obrigado. Obrigado. É, o atendimento pessoal, a simpatia, a equipe, né, os comissários. E aqui, vocês estão vendo um pouquinho de Casa Blanca, o aeroporto, né, chegada. Olha aí. Esse aeroporto é o transporte de ônibus até passar na imigração, aquela coisa toda. Simbora. Bom, e fica aqui um aviso a quem vier pra cá. Quando você vier pra cá, pra Casa Blanca, pela Royal Maroc, e for desembarcar e ficar aqui em Casa Blanca um tempinho, né, no hotel que eles fornecem e tudo mais, você vai cair nesse saguão aqui que é o controle de passaportes. Você tem que preencher uma ficha como essa daqui, ó. Tá aqui. Então, tragam uma caneta. Porque não tem caneta. A galera fica desesperada aqui. Então, é um aviso a dica que eu dou pra vocês. O que vocês estão vendo aqui agora é o controle de passaporte, gente. Então, quando você vier pra cá, venha preparado pra pegar uma fila gigantesca, porque aqui a coisa funciona assim. Você tem que... E outra. Já falei pra trazer a caneta, né? E agora, as filas. Tô aqui com uns amigos mineiros aqui, que vieram também pra assistir o jogo. É ou não é? É. Tranquilo? É tranquilo. Fila pequena, Brasil. Tô me sentindo no Brasil. Tranquilo. Vamos pra fila. Chega, claro, né? Tem ali... Você pode trocar o dinheiro ali. Logo você desce, depois da imigração, tem essa escada rolante. Aí tem umas lojas, da de fria, aquela coisa toda. E a saída, quando você vier pra cá, isso aqui é o pessoal que vai embarcar pra outros lugares. Aqui, ó. Quando você trocar o dinheiro, tem umas lojinhas, óbvio, né? Estamos no mundo árabe. E ali é a saída. A gente vai sair, vai pra outro saguão. E daqui a pouco eu mostro onde é a loja da Royal Air Maroc, onde você pega o voucher pra ir pro hotel. Aqui no aeroporto, encontramos o Mohamed. A gente não fala árabe nem francês, mas o Mohamed fala o quê? Eu falo português. Português, esse é o Mohamed. Ele tá levando a gente lá até a loja da Royal Air Maroc, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos subir, então ele vai levar a gente até onde fica. Vocês são muito simpáticos aqui no Maroc, viu? Muito, muito, muito obrigado pelo atendimento de vocês. Não há problema. Vocês, agora vamos ver o serviço de acomodagem pra tirar o voucher pra ir pro hotel. Isso. Hotel, alimentação, transporte de graça, com você da companhia. Legal, muito obrigado, viu? De nada. Aí, ó, tem uma obra ali, mas vamos falar bem perto aqui, ó. Ali fica a loja da Royal Air Maroc. Só subir essa escada rolante. Se você encontrar o Mohamed, ele te ajuda a encontrar o caminho. Esse jovem aqui é o Said. Diga, alô. Tudo bem, Said? Tudo bem. Obrigado, muito obrigado. Ele fala um pouco de tudo, português, inglês, francês. Bem-vindo aos marruecos. Tá vendo? Tá vendo? E aqui a gente sai do aeroporto e vai pro hotel, tomar um banho, descansar, né? Ficar tranquilo. E daqui a pouco à noite a gente volta, né? Então, estamos deixando aqui o Mohamed, quinto, e indo para o hotel Relax. Relax, isso? Sim, relax, hotel. Olha a figura. Ok, welcome. Marhaba. Esse é o Said. Então, esse é o caminho que vamos seguindo aqui rumo ao hotel. Daqui a pouco a gente volta para mostrar mais como é o hotel, né? E aí e aí Abertura